Ei, caralho! Eu sou todo ilusão Eu vim fazer a parte de encontrar Dia após te derrubou Quando me acorda aos cintos Mas não me acorda aos cintos E não me acorda aos cintos E não me acorda aos cintos E não me acorda aos cintos Deus te abençoe É o que eu ando Eu te abençoe Eu vou te ver Eu vou te ver Eu fico Eu a fico Eu vou te ver Eu vou te ver A não flora de dra-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Mas eu não estou tão longe Até o próximo ano Eu não posso chorar do meu kalo, assim, mas no levo não. Eu não posso chorar do meu nome, e eu não posso chorar do meu lenço. Eu não posso chorar do meu lado, mas eu não posso chorar do meu ano. Que é que eu deixei no céu Eu deixei no céu Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Sim, 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 sim. Aí, isso vai terminar um pouquinho mais cedo, então, as duas últimas, para o público bem, para o público bem, para o público bem.